Olá, boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura amplia para a faixa etária de 10 a 14 anos, cadastro de vacinação contra a dengue. Terminam hoje inscrições para a Copa Futel de Futsal Adulto. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O Uberlândia no ar pra você! A Secretaria Municipal de Saúde comunica a ampliação da faixa etária de 10 a 14 anos do público-alvo que pode se cadastrar via sistema do portal da Prefeitura para vacinação contra a dengue. A estratégia é pautada na morosidade e baixa procura dos responsáveis da faixa etária definida anteriormente, que era de 10 a 11 anos. A ampliação, que passa a atender o público de 10 a 14 anos, considera o informe técnico operacional da Estratégia de Vacinação contra a Dengue 2024 e nota técnica número 39 do Ministério da Saúde. Desde terça-feira, a Prefeitura disponibilizou o cadastro para crianças de 10 a 11 anos, devido ao número insuficiente de doses enviadas pelo Ministério da Saúde. Com a alteração, os responsáveis que efetuaram cadastro até quarta-feira para crianças de até 14 anos e que não foram validados, poderão refazer o cadastro. O critério utilizado para contemplar os interessados permanece sendo por ordem de inscrição cronológica. Aqueles que completarem inscrição com reserva de vaga serão comunicados por e-mail e SMS e deverão comparecer no dia 13 ou 14 de abril, a depender da escolha da data e horário, em uma das unidades destacadas pelo município para a aplicação do imunizante. Weiss Martins, Pampulha, Luizotti, Tibere, Planalto e UBSFs Shopping Park 1, Morumbi 1, Jardim Brasília 2. Mas, aqueles que não estiverem dentro da faixa etária de 10 a 14 anos, não terão o cadastro validado. Inscrições para a Copa Futel de Futsal Adulto podem ser feitas até hoje. As inscrições são gratuitas para a 27ª Copa Futel de Futsal Adulto Masculino e a 20ª Copa Futel de Futsal Adulto Feminino, promovidas pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Futel. As competições serão disputadas entre abril e julho e premiarão as equipes campeãs e vice-campeãs, além dos artilheiros e das defesas menos vazadas. Para inscrever a equipe, um representante do time deve baixar e preencher um formulário disponibilizado no portal da Prefeitura de Uberlândia e entregar o documento com as informações digitadas na sede da Futel até as 3 da tarde de hoje. As inscrições são voltadas a atletas a partir dos 16 anos no masculino e dos 14 anos no feminino, com limite de 64 equipes no masculino e 16 anos no feminino. Chino de notícias O programa Justiça na Escola retornou às escolas municipais nesta semana. As atividades são coordenadas pela Vara da Infância e da Juventude, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia e outros órgãos, como Receita Federal, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Ponte de Amor e Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta é aproximar o Judiciário dos Estudantes, oferecendo informações e esclarecendo temas que envolvem cidadania, valores, ética e justiça. Neste ano serão contempladas sete escolas da Rede Municipal de Ensino. Os temas são abordados em salas de aula, por meio de palestras e interações diretas entre a equipe do programa e estudantes do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental. O PROCON Uberlândia recebeu, nesta semana, mais de 90 agentes públicos de 11 estados e Distrito Federal para um curso teórico e prático sobre o novo marco regulatório do transporte terrestre interestadual e internacional de passageiros. O órgão da Prefeitura promoveu a capacitação em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres e teve colaboração de órgãos como o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Rodoviária Federal e Ecovias. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição Daniela Aires. Tradução em Libras. Amanda Valentim. Responsável técnico. Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação. Marco Túlio de Casco Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.